Vai cagando, filha? Vai achar que tem uma chave ali, ó, aqui dá pra abrir, ó. Vou abrir com a chave. Êêêê! Tá boa! Ué? Êêê! Vamos! Vamos tudo logo. E aí, coleguinha? Yeah, galera! Vamos vídeo de canais? Como é que a gente tá? Vem? hoje eu estou aqui em cancun no hotel maravilhoso chamado sandos cancun que eu ainda vou para outros anos e depois eu mostro outro vídeo para vocês e eu quero mostrar para vocês a belezura do quarto e eles colocaram a nossa família é filho bate esse quarto vai ser muito bonito ele vai mostrar para vocês tem um quarto que tem duas camadas de dois travesseiros e um quarto que tem que tem dois travesseiros mais uma cama grande e isso nessa parte que nós estamos no hall de entrada né do quarto aqui a gente tem o frigobar micro-ondas tem uma parte de aqui de um buffet aqui nós temos um lavabo já que na entrada olha foi de bico as visitas é que vier ver a gente né já utilizar aqui aqui nós temos a primeira salinha de estar lá também como a sainha de bebê que a linha de cv é minha acentuou tudo o treino é bom sei lá olha que legal não vai ter caixa de som tem também vem cá vamos lá vou mostrar mais para vocês olha só que está todas as nossas malas e o mais legal desta viagem é o seguinte porque o quarto que a gente estava a gente lavou as roupas acho que a lenda até escondeu as roupas para tudo molhada era a caçola era a blusa é uma coelha molhada na praia não é que foi umas coisinhas que eu comprei ali já numa lojinha que eu vi que eu convertei isso aqui é louco é lixa de unha é negocinho de fazer sobrancelha que a gente tem que dar um jeito né algumas máscaras a água que a gente compra para economizar que economizar em viagem comigo mesmo que você gosta de ficar pegando dentro da geladeira as coisas é muito caro é mala que já tá quebrada que tá foda não tem problema lixo maria falar isso tem que sair para comprar uma peça que não meta mais uma viagem quebrou quebrou mas tudo bem aqui as bananinhas que a gente comprou tá vendo aqui minha gente olha aqui é ficar da economia a gente economiza né filho a gente vem pro lugar chique mas a gente economiza né a gente vai lá no mercado compras de coisinha para a gente comer aqui no quarto e agarro dinheiro todo como é mas isso aí é vida boa agora nosso quarto a vista em frente a praia a gente vai mostrar para a galera já já né olha só sala maravilhosa aqui gente dá um link nessa sala aqui ó parece que eu tô numa casa olha o tamanho disso gente olha o tamanho ó que beleza não sai mais daqui pra lá eu quero mais uma vida gente tá dentro do nosso quarto olha duas camas duas camas uma paleta e o frio tá de matar aqui é calor vai ligar o ar fica bem geladinho vou até desligar não não correla misericórdia meu Deus que quarto maravilhoso ó tá cagando ele pega a chave tem uma chave ali ó aqui dá para abrir ó vou abrir com a chave e aí e aí não tá tá então vou faltando um barro violento vamos com a baranda volta maior e logo dos quartos aqui do meu quarto é vista mais eu vou pra você já já vem cá enquanto a lenta solta o barro dela a gente vai não trocando o resto vamos lá oi chegando aqui no nosso quarto você deu uma blusa aqui para você olha que quarto maravilhoso aqui meu filho que eu já deu uma pularinha nessa cama é que menino quando vê cama boa já começa a pular lá em cima para a TV maravilhosa uma cama maravilhosa um banheiro minha gente que você não acredita nem eu sei por onde começar mostrando esse banheiro vem cá ver esse banheirinho dá um banheiro olha isso e a vista da banheira para tomar um banho ei Cacá para namorar é show em é hoje tem visão maravilhosa olha aqui ó chuveirinho bom todo banhozinho rico por enquanto cargadorzinho que é muito importante é importante isso a gente né inclusive eu já tô treininho tá lá ali tudo bem mas tá tudo bem eu peguei sério peguei esse tombo dele que eu pensei agora tá errado meu vídeo tá tudo bem filho ainda bem que tá filmando olha só e closet master closet aqui a gente tem corte balanço tem chinelo tábua de passar roupa aqui tá com brincadeira de esconde esconde é tudo né filho aqui dá para brincar de esconde esconde tudo que é maravilhosa olha aqui os produtos gente eu sou daquela daquela pessoa que os produtinhos do hotel a gente leva para casa a gente também não deixa principalmente quando é coisa cara por exemplo aquele sabonete ali é mala isso eu vou levar vou levar para casa quero mostrar para galera a vista da da praia vim cá gente para o túmulo eu quero mostrar para vocês a vista desse quarto dessa casa quarto que nós estamos aqui nesse hotel em cantina tira na vista vem comigo olha isso cara que bizu doido vira galera ó gente ali gente as roupas olham olhadas a caçola da coleguinha a caçola da babá azul e a coeta do menino gente que coisa mais maravilhosa super com vinda com a casa tá vendo óh galera 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 e aí e aí e aí explica para galera de quem é que esses vim cá então vem a para vocês aqui na medida e quem é essa blusa é mim olha lá para o celular e que é essa blusa é mim é essa caçola e aí e aí e aí e aí e aí e ali e aí e aí e aí e aí e olha lá o cantorvel lá embaixo ó ó Top, top, topzera, bisu, show. E é que é legal que a galera adora fazer uns esportezinhos, por exemplo, olha lá, o cara andando de paraquedas, vai em alto mar, eu não tenho paraquedas, ele pra mim é louco, 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 de juízo. Vai vir pro meio do céu, lá no mar, da praia, vai andar de paraquedas e é vítima. Tu vai, né? Você passou aí bonito pelo barulho. É, menino, pelo amor de Deus, a galera vai deixar isso aqui, ó, divertindo, aí tem essas barraquinhas aqui embaixo, pra galera curtir, e ficar no fogo do sol, hoje o tempo dá um pouco nublado, mas gente só, isso aqui é uma belezinha, é, é uma belezinha. Que delícia! Eu tava indo embora lá. Indo é? Ué. Aproveitando que eu tô aqui comendo minha bananinha, tomando minha água, tô em Cancun, corteiro, não importa, o importante é economizar, pega o meu canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. E deixe o seu like, galera, você não vai me sumir, ganha dois mil, ó. Então vai dar certo, curte aí pra nós. Valeu, galera! Tchau! Tchau!